Música 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 Quem neste lugar ama Jesus em todo o coração? Música 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 É muito bom estar aqui, 1500 km longe de casa Saímos de Pato Branco, ontem estava a 16 graus Música E essa tua terra cheia do fogo de Deus aqui Esse calor está nos abençoando demais Música 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 Você sabe que Deus está pedindo algo de nós? Nessa multidão você consegue segurar a mão da pessoa que está do seu lado? Tenta lá, tenta lá. Segura a mão do seu irmão, levanta a mão dele lá em cima. Aguenta lá, meu irmão. Eu sei que nesse calor, sabe como é que é, mas é por Jesus. Aguenta um pouquinho, vai. Levanta a mão do seu nome alto, diga. Jesus, neste lugar, viemos te adorar. Não da maneira dos homens, mas da maneira que o Senhor quer ser adorado. Jesus, Yeshua, se é o que você pede, nós declaramos. Jesus, para sempre, para sempre, para sempre, para sempre, seremos um. Jesus, Yeshua, se é o que você pede, nós sempre serão. Ouvindo Deus! Sempre teremos! Então,megando! Jesus, Yeshua, se é o que você pede, nós sempre serão. E você é o que você pede, nós sempre serão. Não da maneira dos homens, sempre serão. Você pede, nós sempre serão. E você é o que você pede, nós sempre serão. O que é isso? É melhor ser do que andar só Você não tá sozinho na sua vida, irmão Cumpriando o chamado Corpo de Cristo, bem ajustado É melhor ser do que andar só Com a mão lá em cima, com a mão lá em cima Não tem uma maltença, senão eu não A maior é a decisão de amar e perdoar Então todo mundo verá Filhos unidos em nome do Pai E a bandeira será Que fez o quê? E o povo me venceu E o povo me venceu E o povo me tirou E o povo me tirou Com a mão lá em cima, com a mão lá em cima Sempre a ser emoção Sempre a ser emoção Sempre a ser emoção E a nossa nova, com a mão lá em cima Sempre a ser emoção Sempre cheia a emoção Levo o sapão de um único dão Mais tarde Abaixa sobre a cidade Anda em unidade Já me engança em dois Do que? Do que andar só Declara cumprindo o chamado Cumprir O corpo Perfeita e ajustado Melhor ser de dois Do que? Do que andar só Nenhuma força declara o rio Nenhuma ofensa será Raiva Maior que a decisão Amar e perdoar Diz de novo isso meu irmão Nenhuma ofensa vai Nenhuma ofensa será Maior Maior que a decisão de amar E perdoar Então todo mundo diz Então todo mundo verá É você Então o homem do mar E a bandeira será Só você E a bandeira será É alguns E a bandeira será Adoro E a bandeira será A bandeira já é, a bandeira já é, Jesus, o que ele fez, morreu e pensou, porque nós somos todos. Nós somos todos, nós somos todos, nós somos todos, nós somos todos, nós somos todos. Nós somos todos, 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 nós somos todos. Muitos desse lugar recebem de satanás ter levantado barreiras contra a sua vida Levanta a mão, ponta o dedo pra frente Diga, diabo O meu Deus E o amor dele São maiores Do que a morte Do que a tristeza Do que o pecado Do que as barreiras Então eu A igreja de Cristo Declaro Caio as barreiras E o mesmo Próximo esse noite Então Caio as barreiras Sobre a tua casa Sobre a tua família Sobre a tua igreja Descorte Caio as barreiras Sobre esse lugar Sobre a lérica Sobre a doação do Brasil Caio as barreiras Caio as barreiras Das rocas Sobre a tua igreja Sobre a tua igreja Sobre a tua igreja Sobre a tua igreja Ele tá pulando Olha lá Ele tá pulando Sempre teremos um Ouvindo o povo de Deus Sempre teremos um Ouvindo o povo de Deus Sempre teremos um Ouvindo o povo de Deus Sobre a tua igreja 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 Sobre a igreja Oh, oh! Oh, oh!